Olá, meu nome é Débora Débora Dávila Reis, sou professora da UFMG, criadora e coordenadora do projeto de extensão Universidade das Crianças. E nesse projeto a gente trabalha com as perguntas, a curiosidade das crianças e a partir dessas perguntas desenvolvemos atividades, são criados programas de rádio, curtas de animação e livros e todo esse material fica disponível no site do projeto. Essas atividades que nós desenvolvemos com as crianças, elas são atividades bem livres, na verdade o trabalho maior da equipe é criar ou trazer objetos que possam mediar um diálogo, uma interação entre adultos e crianças. E é justamente nesse espaço onde a gente espera que a criança se sinta à vontade para falar, para opinar, é que acontecem as produções de textos. E esses textos são então utilizados nos curtas de animação e nos programas de rádio. E esse trabalho de cocriação dos textos poderia ser feito a longa distância, com a utilização de um blog, por exemplo, mas a gente acha essencial o trabalho presencial. Por quê? Porque no trabalho presencial você pode avaliar melhor a recepção dos textos, da mensagem pelas crianças, porque essa avaliação pode ser feita através da fala, dos comentários das crianças, mas é importante também avaliar a expressão facial, os gestos. Então a gente considera que esse trabalho seja essencial, esse trabalho presencial. A gente tem observado que as crianças ficam entusiasmadas, empoderadas, quando elas escutam a sua voz no rádio, pelo rádio, e também, ou mesmo quando elas escutam a voz do adulto falando ou lendo um texto que elas ajudaram a produzir. Então isso é um dos pontos. O segundo deles é porque as crianças trazem elementos do universo infantil. E isso é essencial, por exemplo, na criação de analogias que são essenciais na divulgação científica. A gente nem sabe disso. E o terceiro ponto é que as crianças têm uma noção de ética muito grande, uma noção que muitas vezes nos escapa a nós adultos, e elas conseguem expressar essa noção de ética de uma forma muito clara, muito cristalina, e isso eu acho importante trazer para os produtos de divulgação científica. Bom, acho que é isso que eu tinha a falar e eu espero ter contribuído. Obrigado. 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 Obrigado.